Oi gente, eu tô com o Eduardo Leite e eu tô muito feliz que tô com ele e agora eu vou dar um beijo. O Rio Grande fala mais alto. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul, e grita junto comigo, viva o Rio Grande do Sul. Começa agora o programa de todos os gaúchos, Eduardo Governador. Obrigado, professor. Graças a ti, sei ler, sei fazer conta e sei entender o mundo. Obrigada, professor. A educação une a nossa família. Ensinamos e aprendemos juntos com o nosso filho. E é lindo ver como ele cresce e evolui a cada dia. Obrigado, professor, por fazer de sua profissão uma vocação, por ser incansável, por ser inspiração e transformação e por plantar hoje o Rio Grande que vamos colher no futuro. Obrigado, professor, por ser um farol na tempestade. Em tempos de rancor, ódio, intolerância, mentiras, a educação nos transmite valores, nos mostra o caminho da paz, da ética, do respeito e do conhecimento. A maior homenagem que eu posso fazer é honrar o teu trabalho todos os dias. Por isso, a educação vai ser prioridade número um do meu próximo mandato. Os meus pais são professores. E eu cresci vendo a dedicação deles com os alunos. Eu vou trabalhar com essa mesma dedicação, para acelerar as mudanças na educação que nós já começamos a fazer. Antes, o salário inicial de um professor era R$ 2.557. Hoje, é R$ 4.230. É pouco, mas agora é acima do piso nacional. Antes, as escolas recebiam R$ 101 milhões para a gestão direta de suas despesas. Hoje, são R$ 300 milhões. Antes, eram R$ 13 milhões do Estado para a merenda escolar. Hoje, são quase R$ 130 milhões e com refeições quentes para as crianças. Antes, não havia incentivo para o aluno do ensino médio seguir estudando. Hoje, 70 mil alunos de baixa renda recebem R$ 150 mensais. A educação é uma das áreas de maior importância, complexa, de enorme orçamento e com maior número de servidores na folha do Estado. Por isso, a educação não é um botão que a gente aperta e os resultados aparecem do dia para a noite. Leva tempo para se colher os frutos. E é por isso que a gente não pode interromper o que a gente já começou. Os últimos governos tiveram cada um uma proposta diferente do outro e descontinuaram políticas e programas. Agora, é hora da gente manter o rumo para seguirmos melhorando a educação dos gaúchos. Propostas para a educação Avançar na valorização salarial e promoções na carreira do magistério. Ensino integral em 50% das escolas do ensino médio. Alfabetiza Tchê, para ajudar as prefeituras na alfabetização das nossas crianças. Investir na formação continuada de professores e coordenadores pedagógicos. Valorizar mais os funcionários das escolas. Ponto de apoio importante para alunos, professores e diretores. Aumentar os recursos para obras e melhoria dos espaços escolares. Programa Aprende Mais, com o inovador sistema de avaliação e recomposição das aprendizagens. Agradeço aos meus professores de matemática que me ensinaram a importância dos números para melhorar a vida das pessoas. Agradeço aos meus professores de português. Graças a eles, eu sei a importância de me comunicar com respeito. Agradeço aos meus professores de geografia, porque aprendi que Rio Grande do Sul e Brasil não são a mesma coisa. E que Brasília não é a capital do meu estado. Agradeço aos meus professores de história que me mostraram o legado farroupilha, de onde vieram os nossos valores e a nossa bandeira gaúcha, que hoje eu defendo com tanto orgulho. São esses valores da educação e da nossa terra que tem que falar mais alto. Por ter feito o aumento da nossa merenda escolar e agora a gente consegue servir para uma refeição para essa criança. O Rio Grande fala mais alto, Eduardo. Amém. Muito por nós. Primeiro de ele que vai ser tudo. Deu pro senhor, viu? E o meu voto é meu. É com o Eduardo que eu vou. Aqui tem coca, tem guaraná, tem água, tem cerveja. Aqui tem leite, aqui ó. Aqui tem leite. Aê.